Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá acompanhar mais uma partidinha do Pato aqui na Copa Global semanal da Back to War Crash. Copa número 63. O Pato está nas quartas de final e venceu o primeiro mapa contra o jogador francês Blast. Ele está jogando de rando. Na partida passada o rando caiu de humano e agora caiu de undead. Muda totalmente o ritmo do jogo agora, tá? Antes o Pato tinha que neutralizar a Riffrage, fazer um jogo mais agressivo. Talvez aqui ele possa fazer um jogo um pouquinho mais cuidadoso. Jogar de Demon Hunter novamente. Por enquanto, esse gol não conseguiu fazer muita coisa. Não conseguiu cancelar. Meu amigo, ele tomou uma petecada na cabeça dessa Uncet of War. Quase eliminou o gol. Essa pressão de gol não deu muito certo. Alguns undeads podem fazer isso. Undead é a única raça do War Crash 3 que começa com uma composição diferente de trabalhadores. Enquanto todas as raças começam com cinco trabalhadores primários, cinco wisp, cinco peão, cinco peão orc, os undeads começam com três acólitos e um gol. E ele pode pegar esse gol que coleta madeira, como está fazendo por aqui, e mandar já para fazer agro no começo do jogo. Foi o que ele tentou fazer. Tentou puxar o campo para bater no Uncet of War. Não deu muito certo. E por causa disso, ele fica sem coletar madeira. Por isso que ele abre mais uma necrópole. Como ele não tem coleta de madeira no começo do jogo, ele não consegue fazer segurate. Para você ganhar dez de comida e ter... Sem madeira, você precisa levantar necrópole. Aí, posição superior de cura, recupera quinhentos, quinhentos pontos de vida. De esse lado, vamos ser DK e goals. DK goals. E que o jogo mais para frente pode se desenvolver para gárgulas. Opa, DK goals e expansão rápido. O Pato já snipou isso, hein? Já viu com essa Wisp. Principalmente a caveira. A caveira revela que o adversário está pensando em fazer o território undead e, quem sabe, até expandir. Por enquanto, a Wisp só fica de olho para saber se ele vai vir aqui definitivamente para abrir a expansão. Enquanto isso, ele vai formando. Enquanto o Death Knight não vier para cá, ele pode ficar farmando. Ou pode ser Tower Rush também, hein? Pode e acho que será Tower Rush. Porque se ele está puxando isso aqui agressivo... Os jogadores estão sob ataque. Ele pode fazer um Ziggurat Rush. Para a galera que não é muito do... Não é muito do Warcrash 3... Os undeads têm Ziggurat aqui e Ziggurat dá comida. Mas ela pode desenvolver como uma torre. Olha só, o Pato viu duas criptas e viu que o jogador está... Um, ele já está desconfiado. Ele já está desconfiado de alguma coisa. Coloca uma Wart aqui na frente. Ele está vendo toda a movimentação do adversário. Já dá uma na Burn. Ele tira bastante mana do Death Knight. O Death Knight tem o território dos undeads que ele pode colocar aqui... E começar a fazer o Ziggurat Rush. O Pato já vai posicionando as arqueirinhas aqui para trás. Tem Immolation, mas só vai correndo por enquanto com as arqueirinhas. Olha o território undead já estabelecido por aqui. O Pato já abre o Immolation para tentar descascar com esse Death Knight. Demon Hunter, sendo o exército de um homem só para os elfos. Vai tentando caçar cada uma das Ziggurates. Não deixa nada se levantar. Continua machucando as unidades. As arqueirinhas vão ganhando tempo. O Pato não está deixando levantar os Ziggurates. Importante para o Pato por aqui. Opa, pode forçar Surround. Está indo de um lado para o outro. Enquanto isso, o Demon Hunter está machucando todo o exército. Não tem muita mana aí para o garotão, mas ele tem poção superior de cura. Ele tem poção e ele pode se estender nessa fight por aqui. E ainda tem o Teleporte. O Blast percebeu que ele não conseguia mais desenvolver. O Pato neutralizou o Tower Rush. Deu muito dano em cima dos Goals. Ele tinha muita sobrevivência com o Demon Hunter também para aguentar todos os Goals por aqui. E o Blast desiste depois da ideia dar muito errado. Vitória do Pato. 2x0. E agora ele vai para a semifinal de mais um campeonato global da Back to War Crash. O Pato vence por aqui. 2x0. Vai enfrentar ou o Dice ou o Fish. Esses x1 são muito rápidos? É, depende, depende, depende. Tem algumas partidas... O Blast dedicou tudo que ele tinha para um ataque só. O Pato tinha como defender? Tinha. Ele mostrou exatamente como ele defendia. Tinha que cortar o mal pela raiz, matar as igurates, depois segurar o exército dos Undeads. Ele fez isso muito bem. Não perdeu nenhuma arqueirinha e conseguiu segurar bem aí as investidas. Mas, às vezes, tem partidas. A partida média de War Crash 3 da comunidade, de 1x1, depende muito do modo que você está jogando. Tem vários modos, tá, Jonathan? Tem vários modos competitivos. Tem 1v1, 2v2. Tem modos competitivos e até alguns campeonatos de outros modos por aqui. Mas, o modo padrão mais competitivo de todos os campeonatos é sempre 1v1. E, na parte de estatísticas, temos aqui duração de jogo. Uma partida média de War Crash 3 dura aí entre 10 minutos até uns 15. Essa é a duração média de uma partida de War Crash 3 1v1. E, conforme vai aumentando, a média vai indo um pouquinho mais para longe, tá? Partidas de 4v4 tendem a ser 20 minutos. Partidas de Free Foral... Ai, velho, esse é o modo mais insano, né? Tem partidas de Free Foral que duram rápido pra caramba. E por aí vai. É isto. Temos resultados. Vamos ver se... Já sabemos contra quem o pato vai jogar. Dicefish estavam jogando, né? Dicefish estavam jogando. Dicefish... Estão na stream da Back to War Crash. Vou entrar ali daqui a pouco, tá? Tchau. Tchau. Tchau.